o salve rapaziada beleza aqui quem tá falando é o shell e hoje trago para vocês mais um vídeo de rublox dessa vez estamos aqui no país esqueci o nome desse jogo mas eu vou deixar ele aparecendo na tela então já peço para vocês aqui no começo do vídeo a deixar o seu like se inscrever no canal se não for inscrito e ativar a notificação para você não perder nada do canal e eu já peço para você também entrar no grupo do discórdia que vai estar aí na descrição então entra lá que lá que o aviso quando eu vou quando eu vou gravar ou então chamar os inscritos para jogar e nesse vídeo que o conto pode ver que eu tenho um milhão de money um milhão e sim eu vou comprar um item de um milhão o item de milhão é o mais caro mas sei lá não tem vídeo desse jogo no canal aí eu resolvi comprar e vamos lá ok mostrar para a gente eu mostrar para você aqui isso aqui é ovo claro quando quando eu ia comprar esse aqui eu pensei que que já ia vim isso aqui só que não ela é aleatório não viu que nós quer que agora vou mostrar para você não só quero mostrar que eu tô com esse daqui aqui o de cá que eu vou comprar eu vou mostrar para você ele não é mais caro tem um daqui dois milhões e quatrocentos e cinquenta tem um daqui de cinco milhões e quinhentos nossa atualizou não tinha visto não porque antigamente o último era esse cinco milhões e quinhentos agora tem um de oito milhões nossa olha o speed boost dele o que provavelmente é com o nosso amiguinho provavelmente é com o gamepad quem que vai gastar se eu com o robux nisso então já vamos aqui já de enrolação já vamos comprar ele nossa amanheira foi tudo embora agora olha aqui olha olha ele que eu tô usando a textura que ventre para ser chuveiro de saúde ele deixa eu ver todos óbvio não não chouve nossa gestos que ele são bonitas ele é a verdade cabeça de rua de rui ficou massa olha eu não sei tá tacando gosmo agora vamos ver ele que ele se você não deixou seu like aí já deixa aí por favor galera se inscreva no canal nosso cura case se inscreva no canal se ainda não foi inscrito e se inscreve para ajudar bastante um jeito é muito alto eu vou daqui até que não é tão ruim não mas sei lá é mais caro acho que é melhor e divulga esse vídeo para geral em que se divulgar esse vídeo vai me ajudar bastante nossa eu sei como é que é que ele era para vocês que pensa que não tem como pegar aquilo ali eu já sabia disso mas é o cura do miojo que não sabe o cura do miojo é um carinho ele me ajuda bastante farmar aí com a tnt você vai quebrar ele com a tnt você vai quebrar várias coisas praticamente tudo 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 é tnt é dinamite uma coisa assim mas galera recomendo vocês comprar um item bom e também comprar tnt que é tnt vai ajudar bastante está eu sozinha não serve chover é esse buraco mesmo a tnt vai te ajudar bastante porque ela quebra tudo o cara que estava cavando cavou não siga café chega cavou para o lado aqui é o que ele não sabia disso agora o mal que é isso mas tem que ficar indo e voltando e voltando e voltando nossa chapa e esse bom se ficasse já na na route barra de bala não fala acho que é tipo isso aqui ó aqui o caso aqui é mais fácil não é só pegar velho mudava mas é que não é fazer o que gravamos lá testar até agora não tem estela ainda ele ela sei lá não sei se é bom não sei se é ruim nossa sei que é mais cara deve ser melhor mas toda hora tu bater no tempo todo mundo tem seu defeito o que tu na camada no já tá comado quais que mata é daquela treze então descer para cá ficar mais perto é de ver tão sozinho serve aqui ficar pegando aqui bem que nessa camada é raro em minério porque uma delas foi 5 mil até que minha pegue também é boa minha becabe 35 mil então é boa 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 ok achou esmeralda ó galera se vocês quiserem ficar formando o mundo não indica essa camada não o bom que quando você achar o minério também é bom que você tenha tnt aquele minério branco que eu quebrei ele dá 75 mil só ele sozinho vai dar 75 mil agora o ruim é isso que essa camada aqui um bloco só é cinco mil o que só filha só filha da 1.200 acho que eu vou subir lá em cima tem mais negócio não é teve atualização de pet o cargas e também o cura do miojo já falei dele mas não se quer agradecê-lo que ele me deu bastante coisa de ficar descendo aqui direto espero que vocês não tenham visto passou um carro aqui com o sol alto mas o cura do meu de merda bastante e me ajudou tipo ele tem a dante aí ele sai explodindo aí eles peram pegar os minério bom aí vai lá explode aí eu falo muito bom e muito rápido nossa cheio de platina cada platina da quatro mil quatro mil que não é muito bom e por isso que é bom por isso que é bom ser bons pegar que esmeralda vou continuar descendo eu vou descendo e vou nascer porque neste tempo eu vou pegar aquela esmeralda na real já dá pra pegar então vamos pegar aqui chovei acho que tem outro platina ali embaixo preto deixa eu só descer mais duas camadas e tem uma esmeralda ali que eu já vi um pedaço de preto aqui ó o preto não verde peguei que peguei esse platina ah não é carvão você que era platina sei lá patones lá nossa e galera tu bem deixa jogos do roblox ali galera sempre pressa para deixar jogos do roblox aí vocês nunca deixe então deixe embaixo jogo do roblox tá gravando deixa um jogo maneirão maneirão e colo eu quero que vocês comenta um vocês querem que eu volto trazer cálculos inscritos em qual coisa escrita é tipo um o vídeo que eu trago só que em cálculos inscritos só que eu quero ver muito comentário se você comentou uma vez pode comentar 10 20 30 100 eu quero ver muito comentário com o número 1 se vocês querem mesmo se você estiver assistindo o vídeo até agora comenta um galera pode comentar quantas vezes você quiser que cada vez comentar eu quero ver eu quero ver quantos comentários que vai ter nesse vídeo e quantas pessoas que vão comentar eu sei que não é muitas pessoas que assistem o vídeo até o fim mas se você estiver assistindo comenta aí galera comenta um comenta um aí galera que eu vou tá sabendo que não é só e talvez não é certeza talvez mandar um salve é só isso mesmo é só isso mesmo e vamos aqui continuar testando aqui acabei de pegar um bicho aqui que não sabia nem o nome dele vou pegar o rubi agora esmeralda agora safira safira e safira sei lá safira o nome da minha cachorra dessa filha deixa eu ver eu sei por que eu ia passei e eu dei um leg pra pegar essas caminhar nossa filha peguei ok tem outras safir nossa já tá chegando na camada laranja eu acho que eu vou continuar a camada laranja vai com a chuta daquele Eita cavalo Mas pra cá não sei se foi Eu soltei o solzinho no cerne Por isso que eu falo Não grave tarde, não grave às 3 horas da manhã E bora lá Não esqueça de divulgar o vídeo E tamo rumo a 5 mil inscritos Oh Se você tiver assistindo esse vídeo agora Se eu ver que eu chegar a 5 mil inscritos Muito rápido E eu tiver com um feedback muito bom É capaz Não sei, é capaz de mostrar meu rosto Eu sei que é uma coisa Que ninguém quer ver mais Se eu tiver com um feed muito bom Tipo pegando Um K de views, 500 views Num vídeo em menos de um dia Se tiver um feed Bom desse, eu mostro Agora se não tiver, eu não vou mostrar Nossa Esse é o desafio Que eu vou deixar pra vocês aí Então vamos lá Já deixar o like E lembrando Tem que pegar um Tipo, mais ou menos Um K de views Que é mil views Ou quem tá view Também tem que pegar uns Não sei, like Pra deixar os shows infeliz Porque né Gravar vídeo Gravar vídeo é fácil É porque meu PC é ruim Demora um ano pra renderizar Normalmente um vídeo Meu de 10 minutos Demora 1 hora e 30 minutos Esse dia eu tava em calco Com o meu amigo Marcelo Ele tava reclamando Que os vídeos dele Nossa, eu ganhei 180k Ele tava reclamando Que um vídeo dele De 10 minutos Demorou 30 minutos Pra renderizar 30 minutos É mó rápido O nosso Ah tá Agora entendi Deixa eu ver Eu tô no 800k Peguei 800k O próximo que eu pego É de 1 milhão Agora Aí eu vou pegar Rank Legend Mine É Nossa, o último Rank Galera Deixa eu só ver Quantos minutos De vídeo Que eu tenho aqui Olha, 11 minutos De vídeo E esse foi o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Já sabe Deixa o seu like Se inscreva no canal Se eu não for inscrito Valeu Falou É nóis